Eu sou professora de profissão, curso de licenciatura em planificação, administração e gestão da educação. Para além disso, eu sou ativista dos direitos humanos, em particular os direitos das pessoas com deficiência. A minha experiência centra-se basicamente naquilo que é trabalho de loja e educacia para a inclusão. A minha participação neste comitê vai me ajudar a influenciar para se prestar maior atenção às questões de educação inclusiva, às questões de gênero. É preciso influenciar para que os Estados vejam a questão da deficiência como uma questão transversal e isso se reflita na prática. E também irei influenciar para que os Estados implementem a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, porque nela reconhece os direitos humanos. Irei focalizar também com maior enfoque nas crianças com deficiência, nos jovens e nas mulheres com deficiência, porque estes são os grupos mais marginalizados. A área da deficiência enfrenta muitos problemas. Os problemas centram-se mais na discriminação. As pessoas com deficiência, de uma maneira geral, enfrentam barreiras de acessibilidade. Nos edifícios públicos, a comunicação, acesso à educação, porque o sistema de educação ainda não é inclusiva de fato. E nas mulheres nós temos o grande problema que é a ignorância das barreiras que são impostas para o acesso à maternidade, à saúde sexual e reprodutiva. Se olharmos para aquilo que são as estatísticas, o maior número de pessoas com deficiência nos países são pobres e se encontram nas zonas rurais, onde as oportunidades de acesso são ainda escassas. A questão da pobreza influencia muito. É importante que a área da deficiência tenha investimento para podermos responder àquilo que são as grandes preocupações desta área. A questão da pobreza influencia muito.